Oi pessoal, olha que linda amigos, a flor do cosmo. Olha, essa é mais vermelhinha. Olha, aquela dali já é mais clarinha. Essa é mais vermelhinha e mais dobradinha. Essa daqui, ela é mais clarinha e mais aberta. Olha amigos, que linda. Olha, lindas, né? Olha. E tá nascendo um monte de pezinho aqui, olha. Lindas flor do cosmo. Olha ali mais, olha. Uma sabedoria. Olha, mais vermelhinha e um pé só. Mais clarinha. É porque ali que é uma água e tá um barro muito mole, senão eu ia entrar do lado de lá pra pegar a semente pra vocês verem. Viu? Lindos, né? Deixa eu ver. Ah, não, tem semente aqui, amigas. A semente dela, amigas. Olha. Eu tinha muito lá no meu quintal, antigamente. Mas o que acontece? Ela é muito bonita, mas porém ela lastra muito. Né? Lastra muito mesmo. É bom quem tem espaço, que tal, bem grandão. Espaço. Porque onde cai a semente, nasce. Apesar de ser muito linda, tá? Aqui, eu tenho um pé aqui. Aqui é os cachorros de rua, amigos. Um negão. Negão, trouxe ele pra passear. Amigos, que Deus abençoe vocês. Amigos, que Deus abençoe vocês.